Música Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas reúnem várias etnias diferentes, várias culturas, danças, músicas. Música Muitas línguas nativas. Música Mas uma coisa une todos esses povos, o fogo. O fogo para nós é importante porque representa a vida, representa o calor, representa a alimentação também muitas vezes, porque é do fogo o que podemos cocinar nosso alimento e comer. É com esse elemento que foi celebrada a união dos povos indígenas de 23 países e mais 24 etnias brasileiras para os Jogos Mundiais em Palmas, Tocantins. A cerimônia do fogo sagrado foi feita na Praça dos Girassóis. Enquanto a noite chegava, as comemorações esquentaram com a chegada da tocha da competição. O fogo sagrado vai ser levado à Arena dos Jogos nesta sexta-feira, durante a abertura oficial. E com o evento surge outro motivo de união dos indígenas, o esporte. Juntas, as etnias vão interagir em 16 modalidades, entre as ocidentais, como o futebol, e as tradicionais de cada cultura. E os indígenas vieram mesmo para isso, ensinar e aprender com os parentes, como eles chamam as outras etnias. Conhecendo a cultura dos povos estrangeiros, daqui do Brasil mesmo, é que cada etnia tem a sua cultura, né? E é bom conhecer a cultura de cada um. E é bom conhecer a cultura de cada um.